... do deputado que chegou, chegando, entregando ambulância e equipamentos para a saúde. Vamos ouvir! Chegou, chegou, chegando, chegou, chegou, chegando... Então antes do deputado, então vamos ouvir o secretário de infraestrutura, Sérgio Brito! Boa tarde, minhas amigas, meus amigos de Paramirim. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Há 40 anos, governador, que a gente convive aqui com os amigos, com essa população querida, que nos recebe com tanto carinho, de braços abertos, sempre que a gente chega a Paramirim, como recebeu, Vossa Excelência, que é agora, eu queria uma salva de palmas para o grande governador Jerônimo Rodrigues. Obrigado, minha gente querida. Quero cumprimentar o senhor prefeito Gilberto Brito, os senhores vereadores. Quero cumprimentar essas lideranças políticas queridas aqui nessa querida terra. Cumprimentar os prefeitos visitantes aqui, que vejo tantos amigos, tantos companheiros. Prefeitos como Beto de Bipitanga, como Silvinho de Oliveira dos Brejinhos, como de Jauma de Novo Horizonte, Heraldo Davidson de Ergo Cardoso, Luciano de Albuquira, tantos amigos aqui, presentes, uma alegria muito grande em nome de vocês. Cumprimentar todos os prefeitos que estão aqui, a todos os vereadores dessa querida região da Bacia do Paramirim. Olha, governador, Vossa Excelência, que tem viajado pela Bahia inteira, viajado e entregue obras importantes, obras como essa, obras pelos 417 municípios da Bahia. O nosso governador Jerônimo Rodrigues tem realizado essas obras nas nossas regiões. Isso é compromisso, isso é seriedade que o governador Jerônimo tem com a Bahia. O governador tem um carinho todo especial. Ele está hoje inaugurando aqui, entregando uma obra muito importante. E vocês podem me perguntar por que, Sérgio, que eu vou dizer que é uma obra tão importante, a obra do nosso aeroporto. Olha, gente, quanto custa uma vida humana salvar uma vida? Não tem preço, tem? Não tem preço salvar uma vida. E é este aeroporto que qualquer hora, qualquer momento, pode descer uma aeronave para buscar hoje um amigo, uma amiga da gente que está passando necessidade para levar para Salvador, para levar para São Paulo com urgência. Isso é responsabilidade. E é esse aeroporto que está entregando hoje a população de Paramirim, que custou aos cofres públicos 9 milhões, mas uma vida vale muito mais do que 9 milhões. Muito mais do que 9 milhões. E isso eu fico feliz em participar da equipe deste grande governador, que vai fazer sim e vai dizer aqui mais benefícios para vocês, que vai ser ele. Eu não posso, como secretário, mas vou deixar o meu governador falar para vocês o que ele vai fazer, além da entrega também deste aeroporto. Está certo? Volto a dizer o meu carinho, o meu respeito e a minha eterna gratidão ao povo de Paramirim. Um beijo no coração de todos vocês. Sérgio Brito, que é deputado federal licenciado e hoje está comandando a Secretaria de Infraestrutura. Agora sim!